E o maior terror da minha vida. Eu pensava que eu ia morrer naquele momento. Sais da banheira pelos cabelos? Sim. Portanto, estamos a falar de violência física. E verbal também. Sim, violência física, verbal... Psicológica. Inclusive, eu ainda me tentei defender, porque nós mulheres achamos sempre que... Só que eu percebi que não valia a pena. Até que... Isto é surreal. Eu lembro-me de estar deitada, toda nua na cama, não é? Porque nem tive tempo para nada. Eu estava completamente enxercada. E eu só me lembro de ele tirar o cinto das calças e me pôr o cinto ao pescoço. E eu perdi os sentidos. Literalmente. Lembro-me de acordar em pânico. No outro dia, eu às vezes tenho... Temos aquelas imagens da internet, as mulheres encolhidas. Eu estava assim. No outro dia, eu queria-me vestir. Não conseguia... De dores? De dores no corpo. Eu, por exemplo, eu sou morena. Eu não fico com marcas. Mas, por exemplo, tinha o pescoço com magoado. Mas eu consegui vestir só o casaco. E fiz uma viagem de 600 quilómetros com um casaco e com umas calças de fato de treino. Oh, Joaninha. E no dia seguinte, portanto, no dia a seguir às agressões, ou passadas umas horas após as agressões, o que é que esse teu namorado, neste caso companheiro, te dizia? Portanto, quando o confrontavas, quais eram as reações dele? Assim que ele acordou, pediu-me desculpa. Disse que não era ele. Que não voltava a acontecer. Que não voltava a acontecer. É a lenga-lenga do costume. Porque nunca na vida fez isto a ninguém. Que perdeu o controle de tudo e mais alguma coisa. E eu disse... Mas eu estou cheia de dores no meu corpo. E aquilo que mais me gostava era que a viagem que eu fazia... Eu tinha a minha mãe a ligar-me a dizer... Então, filha, está tudo bem, eu dizia. Está, mãe, está tudo bem. Tu nunca contaste à família? Nunca. Minha mãe está a saber agora pela primeira vez. Porquê? Porque eu sabia que quem gosta de mim iria sofrer com isto. E então sempre achei que... Mas isto acontece muitas vezes, Manoel. O facto de ser pequena tenho um arcaboiço e o meu arcaboiço eu conseguia sozinha para sair. Sim, mas demoraste quanto tempo a sair? Tu saíste? Sim, eu planeei, eu tive que planear uma separação. Porque inclusive depois esta situação passou. Passado uns meses, eu posso dizer que eu não tinha chaves de casa. Ele chegou ao ponto de até almofadas me pôr na boca. Porque ele vinha-me por trás, fazia-me, por exemplo, mata-leão. E eu queria... É, apertar o pescoço por trás. Só que eu sou pequena. É que ele vinha muito assim. Eu sou pequena e queria-me defender e não conseguia. Por isso tinha que lhe ir à cara, a tudo e mais alguma coisa para ver se me largava. Ele largava-me, só que... Então ele depois começou a ser recorrente a estas situações. Sim, sim. O que é espantoso é que é assim... Eu, por exemplo, eu queria gritar à janela e ele não me deixava. Eu ficava enclausurada. Ele trancava-me em casa, trancava-me no quarto sem telefone, sem nada. Eu ficava incontactável. O mais espantoso é que a imagem que nós temos de ti, da participação da Casa dos Segredos, é da tal rabiteza. Sim, cheia de energia. Cheia de energia. Ai de quem te tocasse, não é? E depois temos aqui alguém que acaba por ficar muito frágil e dependente da outra pessoa a este ponto, não é? E completamente anulada. Sim, eu percebi que... Tu nunca pediste por socorro? Nunca, porque nunca me foi possível. Nunca me foi possível. E aquilo que a pessoa fazia era, depois de todos os ataques, fechava-se na casa de banho, arranhava-se, batia-se e fazia fotos, vídeos a dizer que eu lhe tinha acabado de bater. E isto começou a mexer com o meu psicológico, porque eu disse, se eu for para a polícia, que provas é que eu tenho? Provas tem ele, porque ele tem a capacidade de se bater a ele próprio, de tirar fotos a ele próprio, para ter uma prova. Ah, tu tinhas de ver que não acreditassem em ti? Sim, porque eu tinha a noção que não queriam acreditar em mim. E então preferi isolar-me. Ó, Joana, tu estavas a dizer que planeaste a tua saída. Sim. Como? Porque eu durante muito tempo, a minha mãe tentou-me ir buscar. A tua mãe nunca desconfiou? Nunca. Só dizia à minha mãe, porque, ó mãe, anda aqui até comigo. Vem-me buscar. E ela disse, mas porquê? Vem-me buscar. E a minha mãe chegava lá, porque eu levava pontapés como um homem. Sério, foi uma brutalidade. Ninguém tem a noção. Tchau. Tchau. Tchau.